A Lentejo A Lentejo A Lentejo A Lentejo Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A sua amada chorou A sua amada chorou A sua amada chorou Às quatro da madrugada Amada chorou Obrigado.